E agora, o papo de louco com a Mel Fronkoviak. Segunda cabecinha, meu bichinho! E agora nós estamos aqui na bancada, no nosso papo muito louco. E eu quero um pouco falar com você, Mel, a respeito dessa busca frenética, dessa exigência pela beleza. A gente vai dar uma olhadinha num exemplo aqui, extremo, né? De tentar corrigir certos problemas pequenos que a gente tem, mas que de repente a gente ia ser muito mais feliz se pudesse corrigir. Vamos dar uma olhadinha. Boa tarde, meninas e meninos do meu Brasil. Eu, Vitória Secrets, de Abravanel. Isso é um truque básico pra viver orelha de abono. E não tem condição de pagar uma cirurgia plástica como eu. Preciso só de um super bom, nem como vocês podem ver minha orelha. Parece um tambor, né? Parece um tambor que me confunde com orelhão. Então vamos lá. Você tem e dobra a orelha. Ai, gente, ele vai colar a orelha. Isso não cola, sei lá, não cola. Não passa isso não, moço. Aqui, você faz um pouquinho de cola. E você vai arrasar. E sempre quando você colar, você espera uns 5 segundos, uns 10 segundos até a cola fixar. Aí como vocês podem ver, tá colada, né? E essa aqui não tá. Olha a diferença. Do mesmo, da mesma forma, coloca um pouquinho de cola. Não faça o estincarado. Não faça o estincarado. Você vai arrasar. Conforme você quer. Ai, peraí, mas meu dedo colou aqui. Ai, meu Deus! Bicha, ajuda aqui, bicha! Meu dedo tá colado! Para de filmar, bicha! Abra a torneira, bicha! Gente! Ele ficou com as duas mãos coladas na orelha. Nossa, velho, como eles vão trabalhar amanhã? Ele tá tentando atirar com água. Ele tá chegando no trabalho assim, ó. E dói muito. Ele tá reclamando pro povo. E o amigo, o amigo da onça, não para de filmar o menino. Olha, pra você ver que se você fizer isso em casa, é o risco que você corta, tá bom? É, gente, que coisa, né? Melhor não. Imagina a pessoa aqui com, né? Não, e você vai pra festa assim, né? Assim, e fica. Olá, tudo bem? Oi, Mel! Tudo bom? Tudo joia aí? Eu tô aqui segurando o cabelo. Ai, que ótimo! A gente tá aqui, né? As doentes e tal. Aqui funciona assim, ó. Aí, foi. É, essa coisa assim já seduz o suficiente. Porque antigamente... É, antigamente batia. Agora é a modernidade. Depois que eu descobri isso. Entendi. Uma ideia fantástica. Um bigode. Bigode fica bem. Deixa eu ver. Tá ótimo o bigodinho. Você ia? Você topava? É? Você topava assim de bigode? É? Nada que uma depilação galinha? Não, eu também sou descendente de portugueses. Na minha família eu tenho várias bigodudas. Uma história muito boa na minha família. Fantástica e cheia de charme, tá? E como é que é namorar um galã do cinema internacional, né? A gente tá falando do Rodrigo Santoro, que é um, também, que é um, assim, não, é um dos homens mais bonitos, assim, que a gente tem. Opa, muito obrigada. É, e desejados do Brasil e agora em Hollywood, então é uma coisa já global, né? É, acho que é isso que eu falo da beleza, né? É, quando você, quando você tá na sua intimidade, outras coisas contam, outras coisas valem mais que não a imagem, que não... No caso dele, é a simpatia que eu posso dizer pessoalmente, que eu conheço pessoalmente. Que bom, que bom. E é uma simpatia... Sempre, né? É tão bom quando uma pessoa, além de ser bonita, além de ser competente, é simpático, trata os outros bem. Acho que isso, isso é mais, pra mim, é mais cativante do que qualquer, qualquer outra coisa, qualquer outra forma. Ai, faz favor. Você sabe que nessa bancada aqui eu já fui obrigado a trocar de lugar, porque teve convidado que falou que o ângulo dele não era o melhor, né? Tô, tô certo ou não tô... Já passei por isso em foto. A pessoa, não, eu quero esse lá. Então, tudo bem, fique à vontade. Pois é. Não, eu prefiro ficar dequilhando pro meu ângulo melhor, não é esse. Então, vamos dar uma olhadinha na importância do ângulo certo. É a mesma menina, só muda o ângulo. Depende do que ela tá querendo, se ela quer conquistar o garoto ou se ela quer que ele vá embora, entendeu? Repelir, né? Tá zoé. E eu vou tentar falar em japonês pra vocês, tá? O que se passa na minha cabeça. O que se passa na minha cabeça. Como é que essa peça? O que se passa na minha cabeça, no fundo? Bonitinho. Ai, faz favor. Olha, eu vou fazer o meu melhor aqui. Faz o seu melhor. Não, não. Você viu que saiu uma pesquisa dizendo que o lado esquerdo da gente é o lado mais sexy. Mais de canhoto também? É. Eu tenho esse problema. Não, sempre o esquerdo. Eu imagino um papo, assim, num primeiro encontro, uma coisa meio... Tudo bem? Oi. Como é que você vai? Tudo bem? Você gostaria de me passar o seu telefone? Não, eu gostaria tanto de te encontrar de frente. Alguma coisa. Um dia a gente podia marcar. E falando em ângulos, nós vamos ver aqui uma matéria que não tem ângulo que salve. Nosso querido Pedro Coyne foi com os MCs, o pequeno e o menor. Os dois funkeiros no salão, duas rodas. Vamos ver se tem algum ângulo que salve essa gente. A música é assim, ó. Mas quem pensou que ela tava depressiva em casa? Só porque o namorado terminou com ela. Que ela só pensava em chorar, muito errado você tá. Na parte desse momento a cena é toda dela. Foi pra noite e perdeu a linha, banqueira de trateirinha. E tudo que ela faz, as invejosas imitam. Viu só? É que eles não são ostentação, eles não falam das motos, dos carros. Inclusive tem até medo de andar. É, de moto. Eles cantam as mulheres e cantam as meninas, obviamente, que são belíssimos e ficam na exposição. Ah, entendi. Não querem saber da moto, né? Da moto em si, você viu que não ando não, porque eu tenho medo. Agora nós temos aqui um grande desafio, no momento que nesse programa já é um clássico. E você, além de atriz e cantora, também dança, porque o Rebelo disse, na verdade, te exigiu, né? As coreografias, tudo. E é um show espetacular, todo dançado, com uma grande equipe dançando. Nós temos aqui um desafio, vamos dar uma olhada. Alô, Paulo Miklos, tamo junto, irmão. Carrel na área, já aprendeu a coreografia? Ainda não, pô, velho. Eu trouxe aqui, Joyce, Jojo Vai, meu coreógrafo. Tudo pra poder mostrar pra você, ensinar como é que a gente faz o Carrel. Como é que a gente chama uma novinha, uma linda menina pra sentar no carro, trocar uma boa ideia. Botar a mãozinha no volante e um, dois, três. Vai! Car, Carrel, Car, Car, Carrel, é o bonde do lalá que faz o carro de motel. Pegou? Car, Carrel, Car, Car, Carrel, é o bonde do lalá que faz o carro de motel. É tudo nosso, meu irmão. É, ó. É o bonde do lalá que faz o carro de motel. Que mestre! Elaborada, né? Elaboradíssimo. É o bonde do lalá que faz o carro de motel. Mas é que é difícil o que você escuta e aí você acorda de madrugada cantando. Latino, meu querido, que maravilha, que desafio, hein? O que a gente tá aprendendo? Valeu, tá aprendendo aqui, bate aqui.